A graduação online da Fundação Getúlio Vargas é um curso de graduação para quem quer alinhar excelência acadêmica comum a todos os programas da Fundação Getúlio Vargas, atividades alinhadas ao mercado de trabalho e a flexibilidade que a educação à distância proporciona para que você possa adequar a sua rotina aos estudos. E aqui na graduação online da FGV alinhamos isso a um ensino de alto nível reconhecido com nota máxima pelo MEC em um programa dinâmico e inovador que o torna único. Os cursos de graduação online são estruturados para profissionais que já atuam ou desejam atuar em funções gerenciais dentro dos órgãos públicos, das empresas privadas ou que são empreendedores ou desejam empreender e gerir seu próprio negócio. A FGV oferece os cursos de Governança Ambiental e Sustentabilidade, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Gestão Pública, Logística, Marketing e Processos Gerenciais. Um dos grandes diferenciais do nosso curso são as Live Classes. São aulas ao vivo transmitidas por videoconferência. Todas essas aulas ficam gravadas para que o aluno possa assistir ao seu tempo adotando a metodologia e a flexibilidade do EAD. Essas aulas são ministradas por professores, tutores, que são ou mestres ou doutores, capacitados e com larga experiência na educação à distância e com ampla experiência na área de atuação que eleciona. O Núcleo de Estágio e Desenvolvimento de Carreiras é um setor da FGV que atende todos os estudantes nas graduações online. Nós existimos para facilitar a colocação profissional dos nossos alunos no mercado de trabalho, seja para aqueles que estão em busca do seu primeiro estágio, seja para aqueles que já estão no mercado de trabalho buscando uma colocação diferente, buscando uma migração de carreira. Durante toda a jornada acadêmica do aluno, eles têm contato com Estudo de Casa de Harvard, Ampla Biblioteca Digital, Workshops Interdisciplinares, Job Tasks. Tudo isso para criar um curso completamente conectado ao mercado de trabalho. E mesmo o curso sendo na modalidade EAD, os nossos alunos têm acesso a toda a infraestrutura física da Fundação Getúlio Vargas. A Rede Ilumina é a área que integra, que gera essa oportunidade de encontro entre alunos e alunos, de uma grande business school como é a nossa escola. Então, quando você decide fazer uma graduação online na FGV, você tem a oportunidade de fazer parte de algo muito maior. E quando você se forma, você está integrado à nossa escola para sempre. Então, tem a fazer parte da nossa Rede Ilumina e ao se formar na nossa graduação online. O aluno dentro da escola, ele percebe a qualidade do conteúdo e o diferencial que é ter FGV no seu currículo e no LinkedIn. O curso oferece uma experiência completa de desenvolvimento pessoal, network e conhecimento aplicado. Venha fazer parte da graduação!